Olá, eu sou a Letícia. E eu sou a Retalinha. E você está no canal da Paninhos de Afins. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma nécessaire super prática, com pouco material e sem zíper. Para quem está começando, vai ser uma boa pedida aqui de passo a passo para você. Se você gostar, não esquece de deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Bora ver como foi feito? Bora, Retalinha! Bora ver como você veio! Material do papo de hoje. Manta R2 de 100 gramas, dois tecidos que se combinem, tesoura para tecido, caneta temporária ou giz, alfinetes, o molde que vai estar na descrição do vídeo. Aqui eu estou utilizando botões forrados e cola universal, máquinas de costura, linha de acordo com seus tecidos, o ferro de passar. Bora pro papo, Letícia! Bora pro papo! Bora pro papo! Vou passar as medidas aqui para vocês. É bem simples de fazer. Inclusive, a gente tem uma necessária no canal nesse formato. Já fizemos clutch. Basicamente, é aquele bem bolado de tudo. Mas vamos lá fazer essa necessária dessa maneira. Vocês vão cortar na medida a base 26 centímetros, a altura 18. Vai fazer caixinha de leite de 3x3. Para ficar mais fácil, dobra ao meio e vai ligar aqui, ó. Aqui vai ficar com 10 centímetros. Abrindo, ela fica 20. 10 centímetros e vai ligar a ponta da parte de cima até a ponta da última caixinha de leite aqui que você fez. E aí, ela vai ficar com esse formato. Então, a altura 18, base 26, caixinha de leite de 3x3, a parte de cima de 20 e vai ligar a ponta de cima até embaixo. Então, ela fica essa parte aqui mais afunilada. Para a aba, vocês vão cortar 18 por 13 de altura, vai dobrar, vai pegar algo arredondado, vai pegar aqui a base e arredondar. Eu utilizo aqui uma embalagem de fita, alguma coisinha e faço esse arredondado. Então, dobra ao meio para ficar mais fácil, porque assim você já passa nas duas partes e elas ficam iguais. Mas, abrindo, tá a sua aba aqui. Mas, vai estar na descrição o molde e com as medidas. Para quem não tiver a impressora não fica fácil, é só seguir as medidas que vai dar certo o molde também. Eu cortei um retângulo da manta e do tecido da parte externa, onde vai dar certinho para as duas partes da necessaire. Então, ela tá um pouquinho maior, eu fui lá para o ferro, passei bem, acentei, tá bem certinho aqui o tecido sobre a manta. Lembrando que eu tô utilizando a manta R2 de 100 gramas. Eu vou à máquina agora fazer um quilting livre aqui, eu gosto de fazer a ondinha, você pode fazer da maneira que você quiser. Voltei da máquina, agora você vai pegar o molde, ajeitar e vamos riscar. Nós vamos fazer isso duas vezes. Depois que você riscar, pode cortar sobre o risco, não vai deixar a margem de costura. Eu vou inverter o molde agora, para que os desenhos, eles fiquem no mesmo sentido, tanto na frente quanto atrás. Risquei as duas partes, agora vamos cortar sobre o risco. Cortei a parte externa duas vezes, já aproveitei e cortei o forro também duas vezes. Lembrando, você vai riscar e cortar sobre o risco. Agora, vamos preparar a aba. Nós vamos cortar um retângulo maior que o nosso molde, uma vez na manta e duas vezes no tecido. Vamos preparar da seguinte maneira. Sobre a resina, a gente vai colocar o tecido direito com direito e vamos riscar. Então, nota que eu tô deixando uma margem na volta inteira, isso é muito importante também. Alfineta. Agora, vamos usar a máquina, passar a costura reta. Essa parte reta vai ficar a abertura. Vamos começar a costura dessa parte vindo, passando sobre a curva e voltando e parando nessa outra ponta. Retrocesso no começo e no final. Vem costurando devagar, pra não fazer ponta e ficar com a aba mal acabada. Então, essa parte é bem importante pra que você venha bem devagarzinho, baixa a agulha, levanta o pé e venha acertando o tecido. Pra que não faça pontinhas no seu trabalho. Eu vou à máquina e já volto. Voltei da máquina, agora a gente vai cortar o excesso, deixando a margem na volta inteira. E lembra de fazer os piques nas paixas curvas, tomando cuidado de não pegar a costura. Fiz os piques, tá cortado com a margem, agora a gente vai virar o trabalho pro lado correto. Com a ajuda do rache ou de outro instrumento que você tenha, você vai assentando bem o tecido. Eu vou ao ferro, vou deixar bem certinho o meu tecido, depois eu vou à máquina fazer a rebatida na volta inteira. E vou passar depois uma costura de segurança bem na beirada, aqui na parte que ficou aberta. Já vou lá e volto. Bom, agora a gente tá com a aba pronta e vamos colocar na parte das costas da nossa necessaire. Pra isso, é importante que você marque o meio da aba e o meio da sua necessaire. Então, você pode dobrar o meio, bem certinho, e fazer um pique. Fazer o mesmo na parte das costas da necessaire. Dobra o meio, acerta bem aqui a pontinha, e faz o pique. Centraliza. Eu vou alfinetar, porque eu vou à máquina novamente passar uma costura bem na beiradinha aqui de segurança. A aba tá aplicada nas costas da nossa necessaire, agora a gente vai pra montagem. Vamos pegar a parte do forro, de um dos lados, e colocar direito com direito. Alfineta, e vai poder fazer isso já do outro lado da necessaire também. Na parte oposta da nossa necessaire, é o mesmo procedimento. Direito com direito, forro e parte externa. Alfineta a parte de cima. Agora, vamos à máquina passar uma costura reta com a medida de pé de máquina. Isso é muito importante nesse momento, que as medidas têm que ser iguais. Tanto de um lado, como para o outro. Sempre usar a mesma margem de costura. Retrocesso no começo e no final. Vamos fazer isso dos dois lados. Voltei da máquina, as duas partes estão costuradas já frente e forro. Então, a gente tem as duas partes aqui, ó. As costas com a aba e a frente. Parte externa e forro. Agora, a gente vai ligar, colocar direito com direito. Então, assenta bem a costura onde a gente acabou de fazer. E vai posicionar dessa maneira. Por isso que é importante que as costuras, as margens de costura estejam iguais, certas. Para que, na hora da montagem, fique tudo sobreposto bem certinho. Agora, vamos juntar as duas partes. Alfinetar. Verifica se está bem aqui alinhado. Alinhei os tecidos, alfinetei. Então, presta bem atenção para ver se as costuras estão bem alinhadas. Isso é bem importante para o bom acabamento da sua peça. Vou deixar a abertura no fundo do forro, na base reta, de 8 cm, mais ou menos. Então, já fiz a marcação de onde eu vou começar a costurar e parar. E agora, a gente vai fazer as costuras. Vai começar aqui na base, com retrocesso. Para na primeira marcação, retrocesso. Vai para a segunda marcação, com retrocesso. E para na outra ponta da base, com retrocesso. Assim, a gente vai fazer sucessivamente. Vem aqui na pontinha da base, da caixinha de leite. Vem passando a volta inteira, vai parar aqui. E vem vindo. Lembrando de dar retrocesso a cada começo e a cada final. Quando a gente finalizar essas costuras, nós vamos ligar as caixinhas de leite. Mas, primeiro, vem essas costuras aqui. Vou para a máquina. Voltei da máquina, costurei a peça inteira. Lembrando que as caixinhas de leite estão abertas nesse momento. E muito importante, sempre retrocesso no começo e final de cada parte. Agora, nós vamos ligar as caixinhas de leite. Então, você vai abrir dessa maneira. E é importante casar as costuras de cada lado. Isso é bem importante. Então, alinha bem o tecido para que elas fiquem bem certinhas. Marquei todas as caixinhas de leite. Então, já feita a junção. Agora, eu vou para a máquina fechar com a costura reta, pé de máquina. Lembrando, retrocesso no começo e no final. Muito importante fazer um bom retrocesso no começo e no final para que não ceda essa parte. Se você não fizer isso, esquecer, não fizer bem direitinho, ah, só dou dois pontinhos e sigo em frente, vai ceder. E aí, vai pôr em risco a sua peça e não vai ficar um bom acabamento. Vou lá para a máquina. Voltei da máquina. Caixinha de leite toda costurada, as quatro. Agora, vamos virar a peça para o lado correto. Pela abertura que deixamos aqui no forro, vamos puxar aqui uma das pontas. Com a ajuda do raste, você pode empurrar as pontas aqui da parte externa da necessaire, para ficar mais ajeitado. Acerta bem a caixinha de leite. E agora, a gente vai levar o forro para dentro. Ajeita bem o tecido para o lado de dentro. Eu gosto de colocar uns alfinetes para me auxiliar, para ele não ficar levantando. Assim, fica mais fácil para eu passar na máquina e vir retirando e o tecido não subir. Agora, eu vou lá para a máquina. Eu vou tirar a parte do braço aqui da máquina, para ficar mais fácil para eu ajeitar o tecido ali dentro, o trabalho. Vir girando e passando uma costura rebatida, que vai segurar a parte externa com o forro. E a gente vai fazer isso na volta inteira. Então, você ajeita a aba para não pegar e vem fazendo a costura na volta inteira. Voltei da máquina, costura rebatida na volta inteira, tá pronta. Uma dica que eu vou dar para vocês nesse momento. Aumenta a largura do seu ponto. Não utiliza o normal que a gente faz para a junção. Por quê? Ele está com a manta, ele fica um pouco difícil de passar ali no braço da máquina. E se você deixar no normal, ele vai ficando mais juntinho. Então, aumenta. Eu coloco mais ou menos ali entre 5, 5,5. Para vir costurando devagar, girando o trabalho. Mas para que o ponto fique bonito e uniforme. A necessaire está praticamente pronta nesse momento. Você vai fechar o teu forro com o ponto invisível ou a máquina. E vai colocar o botãozinho. Aqui, a minha sugestão é colocar o botão plástico tic-tac. Agora, a gente vai colocar o botãozinho de pressão plástico. Não tenho, não tenho balancinho, não tenho alicate, está difícil de encontrar. Você pode colocar aquele colchete de botão imã. Que aí fica mais fácil, você pode fazer a mão. Se quiser colocar o botão imantado, tem que ser antes da gente fechar essa parte aqui. Antes de fechar a aba. Aí, você vai lá, você vai marcar, vai colocar o teu botãozinho. Vai marcar no trabalho e colocar o botãozinho para deixar pronto. Então, tem que ser antes de fazer todo o trabalho da aba. Você vai fechar, vai rebater. Mas, antes de fechar essa parte reta, tem que já aplicar o botão imantado. E marcar na frente para a colocação. Vou colocar o botão e já trago ele aqui pronto, com o adereço do botão forrado. Terminei, coloquei o botãozinho de pressão, aquele de plástico. Apliquei os meus botões forrados. Esse aqui você pode colar com a cola universal, não precisa fazer costura. Pode colocar um lacinho de fita do tecido diferenciado, outro tecido, ou do mesmo tecido da parte de trás. Fica a critério de vocês. Fazer com um tecido só. Aí, você vai escolher. Ela é bem prática e grande. Cabe muita coisa aqui dentro. Muita coisa mesmo. E não fica com medo que não vai cair nada para fora. Pode virar de ponta cabeça, que fica bem legal. Olha só. Fica tudo arrumadinho. Se você chegou aqui e é novo, se inscreva, coloca o sininho para tocar e dê o seu joinha. E compartilhe os vídeos também. Se você gostou muito mesmo do nosso conteúdo, torne-se membro e ajude o nosso canal a crescer ainda mais. E se você quiser ver outros vídeos, tem os links do lado. Se você quiser se inscrever, tem o link em cima. E se quiser comprar tecido, muito obrigada. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Beijo.